Essa visão catastrófica da história, eu repudio, porque deveriam ter matado o Hitler, o Mussolini, o Stalin, ditadores sanguinários, e não mataram. Tentaram matar João Paulo II, é verdade. Mas eu não posso construir a história, participar da construção da história, nessa perspectiva maluca de que vão assassinar o Papa. E tu estás acreditando, estás com esperança nessa política que ele está fazendo? Não, ele não está fazendo política, ele está simplesmente cumprindo o Evangelho, ele está pregando o Evangelho. A igreja não faz política. A igreja tem princípios morais, éticos, que ela divulga a partir das palavras do Evangelho e orienta na sua doutrina do José da igreja. Nós, leigos, é que vamos pegar esses ensinamentos e tratar de colocar em prática, transformando em realidade, esses princípios que ela prega. E quando ele faz a administração lá do Vaticano, aquelas coisas assim, ele não está fazendo política? Quando ele resolve criar limite para a atuação de algum tipo de sacerdote, algum tipo de atuação dentro do Vaticano, ele não está fazendo política? Nesse sentido, sim, ele está fazendo política. Essa política interna, essa administração interna, que eu prefiro assim denominar, do Vaticano, está. Porque o Vaticano, como qualquer instituição, cria sua burocracia. E Max Weber, já desde o final do século XIX, início do século XX, vem estudando a burocracia e outros autores que o seguiram, mostrando que a burocracia cria mecanismo de autoproteção. E isso não é uma questão própria da igreja, não. Qualquer burocracia, seja do Banco do Brasil, seja da ONU, seja de um colégio particular, cria internamente a sua burocracia para se autoproteger. E o que aconteceu no Vaticano? A cria, o grupo italiano, depois o grupo europeu, criaram um mecanismo de autoproteção. O que ele está rompendo por ser um papa, que já teve um papa polonês, teve um papa alemão, já teve... Então, a igreja vai por esse caminho. Agora, não queira que isso aconteça do dia para a noite. A igreja tem dois mil anos de história. Isso vai acontecer começando por esse trabalho que esse extraordinário papa, o papa Francisco, está iniciando. Extraordinário, era isso que eu queria saber. Não, extraordinário. Escute, eu gosto muito do título, Posto de Trabalho, Propriedade Privada do Trabalhador. Então, quando tu falas assim, é preciso ética, é preciso não sei o quê, é preciso respeito. Quer dizer, respeitar o posto que é do trabalhador. Me fala um pouquinho sobre esse livro. Isso daí é o seguinte, o João Paulo II, em 1981, completando 90 anos da primeira encíclica social do Leão XIII, da Heron Novar, ele lançou uma encíclica, Laborem Exército, o trabalho urbano. E ele diz uma coisa que é repetida hoje por todos os estudiosos da doutrina social da igreja. Que os predecessores sempre colocavam o capital como sendo a chave da questão social. E que ele deslocava a questão do capital para a questão do trabalho. O trabalho é a chave da questão social. Então, é ali, pelo trabalho, que o trabalhador, a trabalhadora, realizam a sua missão enquanto vivos. Participando da construção da história, participando, inclusive, como auxiliares de Deus Pai na criação do universo. Porque fazem transformações na natureza, fazem transformações urbanas, enfim. Eles participam também dessa criação do universo. Então, o trabalho é sagrado. Pelo trabalho, Marx diz isso também. Que é pelo trabalho que o trabalhador confere à realidade uma consciência. E a igreja não discorda disso. Pelo trabalho, você confere consciência a um momento histórico por tudo que está se realizando. Como é que aquele produto do trabalho está sendo distribuído? Se todos estão sendo beneficiados? Se alguns poucos apenas estão sendo beneficiados? E desde os primeiros padres da igreja, lá nos anos 200, 300, que se diz com muita clareza de que Deus criou o universo, o planeta Terra, para todos. E não para alguns que chegaram primeiro. E aí é fácil entender que um empresário tem a visão do novo negócio, tem a visão de como arregimentar pessoas, matéria-prima, tecnologia, para fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. Ele tem méritos, por isso, ele é o líder daquele empreendimento. Mas ele precisa das outras pessoas. Então, o empresário precisa da faxineira para limpar no final do dia, precisa do segurança para manter os portões fechados, precisa do torneiro frezador, precisa do eletricista, precisa do empacotador, ele precisa de muitas outras pessoas para fazer aquilo que ele pensou como sendo algo vendável, algo útil para a população. Tu já tomaste como consultor de empresas. Tu encontraste esse tipo de empresário? Não. O empresário quer ganhar o máximo, pagar o mínimo para o trabalhador, e a primeira coisa que se faz quando diminuem as vendas é demitir os trabalhadores, porque se sabe que ali no mercado basta botar um anúncio que rapidamente você terá pessoas. O que eu estou dizendo é que aquela organização, daquela comunidade de trabalho, não é uma associação jurídica formal que estabeleça direitos e deveres. Antes de tudo, existe uma comunidade de trabalho, pessoas que se unem, pensam e querem juntos, trabalham juntos para produzir alguma coisa. É evidente que o empresário, o empreendedor deve ganhar mais, deve ter a responsabilidade de comandar e de dirigir aquelas ações, mas cada um, a secretária, o varredor, o segurança, o eletricista, tem o seu posto de trabalho, participa do empreendimento, senão aquele empresário não estaria produzindo o que produziu e são donos, portanto, do seu posto de trabalho. Claro que se forem embriagados, claro que se portarem mal, claro que se forem um anarquista, um conselho da empresa resolve, verifica que aquilo é verdade e bota para fora, é evidente, porque é um agente delinquente. Mas não é o gerente de recursos humanos que recebe o telefonema do dono da empresa e diz, baixaram as nossas vendas e botam 200 para fora. Não é assim. Eles são proprietários dos seus postos de trabalho porque todos participam da produção daquele bem ou daquele serviço. Não é apenas o dono do capital, não é apenas o dono da empresa. Isso está na doutrina social da igreja. Não está dito como eu estou dizendo, mas está embasado e eu cito aqui os documentos que dão esse embasamento de que as relações no trabalho são de cooperação, de fraternidade, de solidariedade e não de posse de dominação. Bom, além deste livro, tu tens por uma ordem social solidária, que é o primeiro, e tens esse que tu já mencionaste, Reflexões sobre a Crise Global no Mundo Contemporâneo. Mas tem também dois livros de poesia, Gerúndio e A Amada do Sonho. Sobre isso, tu vai me falar no próximo segmento, está certo? Está certo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Eurico de Andrade Neves Borba. E eu já disse, mas vou repetir, os contatos com a Paola, que é a nossa produtora, podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.com.br Ou então nos procurem lá no Facebook. Eurico, como é que a poesia acontece na tua vida? A ponto de justificar dois livros de poesia. É, o fascínio pelo belo, a descrição do belo, é algo que precisa ser cultivado. E são aqueles momentos de sorte na vida, acontece e você tem que ter a sabedoria de aproveitar. Como eu disse, meu pai era um leitor, uma pessoa extraordinária, um leitor de leitura variada, e lia literatura portuguesa e brasileira, poesia e prosa. E nós o acompanhávamos, desde os 14 anos de idade, 15 anos de idade, que eu acompanhava as leituras do meu pai. Um tio, o irmão da minha mãe, José Joaquim de Andrade Neves, era maestro. O seu instrumento, o seu instrumento era a flauta. Ele foi diretor aqui do conservatório do Rio Grande do Sul, vários, vários anos. Lá na Universidade, tinha um grupo de teatro. Eu sempre gostei do teatro, tinha curiosidade. Eu cheguei a participar desse grupo de teatro na Universidade. O padre Ávila, esse meu segundo pai, era um extraordinário artista. Ele sabia interpretar um filme, ele percebia os detalhes de um quadro, ele vibrava com determinadas sinfonias, concertos.